Copa Sul-Americana pra vocês! E o jogo Penharol e Fluminense! Deu Fluminense! Deu time brasileiro, olha, ganhou por 2x1, depois de estar ganhando por 2x0 a maior parte do tempo. Já no finalzinho do jogo, né, daquela relaxada, a gente já tava ali todo prosa e foi lá o Penharol e fez um golzinho, mas tá com uma boa vantagem pro Maracanã pra próxima terça-feira, né? Quem marcou o gol do Penharol foi o Gaston Rodrigues e do Fluminense, os dois gols, foi de Johnny Gonzalez, aquele do cabelinho marcado de água oxigenada que dança, quando marca gol faz assim, né, cúmbia, cúmbia, sei lá, mas não é boa, foi uma boa cúmbia que ele fez ali, né? Bem, o Fluminense venceu e convenceu a Estrede Muriel. Olha, eu sei que a torcida do Fluminense, pelo que eu vejo aí nessa reportagem, ela não gostou muito da entrada do Muriel, o jogo, o Muriel foi muito, assim, inseguro, tava um verdadeiro mão de maionese, mão de alface, se não fosse os outros jogadores da zaga, a gente ia tomar no gol, porque Muriel, olha, a torcida toda tá em peso, hashtag volta a Genô, por favor. Não, tá não, é brincadeira minha, né, brincadeira, pelo menos por, ó, por esse jogo, Muriel já tem que ganhar várias cativas, vai ser, pelo que eu tô vendo aqui, vai ser Muriel e mais 10. É, depois desse jogo, tá certo, ele até começou ali, meio ali, deu uma rebatida assim, pra dentro da área, né, com a bola no chão, assim, mas depois, meu amigo, foi. Mas eu acho que se o a Genô, aquele goleiro que é meio guti-guti, meio fofinho assim, se estivesse aí, eu acho que ele pegava essas bolas que o Muriel pegou também. Você, Tricolo, você que tá vendo esse vídeo que é torcedor do Fluminense, ou conhece como joga o a Genô aí, você acha que se fosse a Genô no lugar do Muriel, ele teria tirado as mesmas bolas que o Muriel tirou? Que o Muriel foi um monte de alface, um monte de maionese nesse jogo, claro que não. Tô falando isso porque foi tudo ao contrário, né? É, mas foi só o Muriel que se destafou, né? O John, John Gonzalez, Spence Gonzalez, o que dança cúmbio, cabelinho, barcado de água oxigenada, dois gols na sua volta aí, né? Agora, o Fluminense é um time interessante, né? No Brasileirão, tava argando uma zona de rebaixamento, e na Sul-Americana, derrotando um tradicional, né, um ganhador do século, aí um penharol, o mesmo penharol que enfrentou o Flamengo, que ganhou no Maracanã e empatou no Uruguai, só ficou de fora da outra fase da Libertadores, pelo salto de gols, aí ele caiu pra Sul-Americana, e veio pegar logo quem? O Fluminense, e agora, tá aí, ó, vai encarar agora e tem que correr a casa pra tirar essa vantagem lá do Maracanã. Bem, o Fluminense venceu, e até convenceu esses dois a um sobre o penharol fora de casa, jogo de ida da Sul-Americana. No campeão em Del Siglo, que significa campeão do século, estádio, porque ele é o campeão do século, né, campeão de várias coisas, ganha, ele tem 500 mil títulos, ele tem a rol, né, o Pricolor foi melhor do que o time da casa, e construiu o resultado com a tranquilidade, né, que o placar apertado não sugere. Foi até jogo tranquilo mesmo, apesar de dois a um, a gente já sabe, foi o placar apertado, foi o censo apertado, é pra lá e pra cá. Não, o Fluminense teve o domínio do jogo. Esquema, é, Fernando Diniz, toca a bola pra lá, pra lá, pra lá, quando dá a volta pro goleiro, o goleiro aí dá a passe, quando dá, o goleiro dá um chutão pra frente, é assim, toca de bola. Ninguém sai rifando a bola por qualquer coisa. Mas, Espírito e Gonzalez, ele corre, ele já sabe que ele corre. Então, o jogador do Fluminense faz o quê? Ele fala assim, ô Gonzalez, ó, você corre lá pra frente, que a gente manda a bola pra você. Pronto. Pra que tática é melhor? Se o homem corre, despingue ela na frente, parece aquele ligeirinho, né, ou aquele ratinho ligeirinho. Aí joga lá pra frente, pra ele correr atrás da bola. Pronto. As duas vezes que conseguiram acertar o passo pra ele, ele foi lá em caixetão. No primeiro gol, foi isso. No segundo gol, também. Se tivesse mais bola pra ele, é isso aí. É jogar a bola pro Espírito e Gonzalez. Tá? Né? Não marcaram o homem, o homem correu mais do que a bola, né? Só não correu mais do que a bola, porque senão, senão que ele marcou o gol, né? Então ele correu junto com a bola. Bem, Johnny Gonzalez marcou os gols do Fluminense, um em queda a tempo. E quase no apagado das luzes, veio pra dar assim, só uma pitadinha, né, de molho, pra desandar um pouco a maionese pro próximo jogo da volta, aí do Maracanã. Gaston Rodrigues descontou para os carboneiros, né, para o time da Peñarol. Bem, com esses dois gols, Johnny Gonzalez, o colombiano, garantiu a vitória do Fluminense, e foi o nome do jogo, Montevideo. Foi, foi. Pelos gols. Tirando ele, ao meu modo de ver, o segundo nome do jogo foi Muriel. O mão de alface, mão de maionese, o que tá, hashtag volta a genou, por favor. Tô brincando, viu? Depois do torcinho do Fluminense, você vai dizer que eu tô contra Muriel. Tô não, mas pelo que ele fez aí, deu pra ver que é um goleiro que tem tudo pra se firmar no Fluminense, quem sabe até chegar a uma seleção. Seleção? Rapaz, já pensou? Muriel da seleção, o irmão dele já tá lá, não é? Não é o Alisson? Já pensou? Muriel, você chama a seleção? Já houve algum caso assim que dois goleiros são irmãos e foram chamados pra uma seleção? Eu acho que não, depois eu vou pesquisar. Mas seria interessante, né? Dois irmãos goleiros na seleção. Não tô dizendo que ele vai pra seleção, tô dizendo uma hipótese, né? Uma hipótese é porque alguma coisa pode acontecer, né? Se ele continuar assim, firme do jeito que foi no jogo de hoje, é, quem sabe, num intervalo de tempo curto aí ele não pode chegar. Bem, Johnny foi o nome do jogo, como eu falei, na meu ver, o segundo nome foi o Muriel. No primeiro tempo, ele recebeu um passe na medida de Marcos Paulo, o garotão Marcos Paulo, né, pra abrir o placar. E na etapa final? Ah, ele aproveitou a bobeira do goleiro Dalson, pra anotar mais um. Ele correu, deu lá o tapinha na bola, dois gols. O Camisaoso não sentia o gostinho de balançar redes há mais de dois meses. Olha, pra um jogador que joga na frente num time como o Fluminense, há mais de dois meses que não marca gol, tá certo, ele tava fora alguns jogos por estar machucado, mas é algo assim, pra voltar, né, e Fusiante, marcou dois gols numa sul-americana, ganhando em casa de um time tradicionalíssimo, papador de Copa, libertador de papador, papador de Copa de, de sul-americana, que é o Peñarol. Então, festa pra Johnny Gonzalez, né, desde o dia 5 de maio que ele balançava as redes na vitória, que foi aquela vitória do Fluminense sobre o Grêmio, que ganhou de virada, ganhou um passeio de 5x4, se eu não me engano, né, e Muriel, como eu falei, na estreia, empolgou, empolgou, pelo menos isso, né, Muriel estreando do Fluminense, nem mesmo gol sofrido por ele no final do jogo, apagou a boa atuação do goleiro, ele fez cinco defesas, duas delas muito difíceis, destaque para a rebatida queima-roupa no chute de Gaston Rodrigues no segundo tempo, tava demais, Muriel, ele tava com o espírito de Agenou, ai que horror, bem, no jogo de volta, próxima terça-feira no Maracanã, atenção, torcida do Flu, torcida do Flu é interessante, né, o time às vezes quando vai bem não enche Maracanã, e quando vai mal pior ainda, aí que não vai ninguém, agora é a hora, torcida, vai lá dar apoio, dar apoio, ao time, olha aí, não é qualquer time que ganha do Penharol, Flamengo não ganhou do Penharol, Flamengo tomou uma sepoada no Maraca, empatou as duas penas lá, e nós fomos lá e ganhamos, tava com 2x0, é a hora da torcida agora mostrar o valor que dá pra encher o Maracanã sim, essa torcida do Fluminense aí, bota aí 50 mil, 60 mil aí, tranquilo aí, se quiser, se não quiser, vai ficar aí em casa, vendo pela televisão, pelo radinho, pelo celular, pelo aplicativo, e alguns aqui vão ver, mas agora é a hora de você mostrar o valor, torcida do Fluminense, né, o Fluminense, essa nova direção tá fazendo parte dele, fazendo algumas concretações dentro do que pode, problema financeiro, tem o Fluminense, tem outros times também, mas tá mostrando que veio pra tentar resolver, faça a sua parte, torcida do Fluminense, terça-feira, 21 e 30, no Maracanã, o Fluminense avança, mesmo se perder, por 1 a 0, ou se empatar o jogo, e o novo 2 a 1, caso seja 2 a 1 para o Peharol, vai para a disputa dos pênaltis, ok, Fluminense volta pro Rio de Janeiro nesta quarta-feira, e volta aos treinos na quinta, próximo jogo contra o São Paulo, também em casa, às 19h, horário de Brasil, no Maracanã, sábado, décima segunda rodada, no Brasileirão, olha aí, é hora também de encher o Maracanã, pra esse jogo aí, Fluminense, São Paulo, dois tricolôs, tricolô do Rio, tricolô de São Paulo, pra ver se o Fluminense dá uma subida na tabela, que está na zona de rebaixamento, olha, já vai fazendo aí um preparativo, como se diz assim, já vai fazendo um antes de sala aí, pro jogo na terça-feira, já esquenta as turbinas no Maracanã, nesse sábado, sábado aí, no Maracanã, 19h, ok, a notícia aparece aqui, eu mando de volta pra vocês aí, valeu galera! E aí